Desde que chegou ao Flamengo, após a Copa América 2019, Felipe Luiz aplicou qualidade, experiência e se tornou um dos pontos de referência da equipe comandada por Jorge Jesus. Antes do início das semifinais da Libertadores, o perfil oficial do torneio continental repercutiu a declaração do lateral-esquerdo, que revelou ter o desejo de se aposentar no Mengão. Números de Felipe Luiz nesse início de trabalho no Flamengo são animadores. Em 11 jogos, o lateral-esquerdo tem 8 vitórias, 2 derrotas e 1 empate, sendo ainda responsável por 36 desarmes. Flamengo e Grêmio começam a disputa por uma vaga na grande final da Libertadores na próxima quarta-feira dia 2, de outubro, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre.